Atenção minha gente, IBGE amanhã destaca uma iniciativa para preservar o caranguejo, o sá. Aliás, eu passei o sábado inteirinho comendo caranguejo, sou completamente viciado no bicho. Esse caranguejo, o sá, é um crustáceo muito saboroso, que é bastante consumido por quem é daqui, o pessoal de fora também, como eu, fica alucinado. Pois é, até o dia 16, a captura e o beneficiamento estão proibidos. Proibidos, atenção. É o primeiro de defeso do caranguejo, o sá, deste ano. Comerciantes devem declarar o estoque ao Ibama para ter a venda liberada. E atenção minha gente, essa é uma questão ambiental seríssima, gravíssima. Presta bem atenção nos detalhes, balança, balança aí ó. No primeiro dia do período de defeso em 2020 do caranguejo sá, o crustáceo era encontrado em grande quantidade para venda. No mercado central de Aracaju. O povo que quiser vir comprar, pode vir comprar, que a gente tem estoque. Até o dia final, que é no dia 16, né? Então a gente faz estoque esses dias todos. No período de defeso, a comercialização só está permitida para o crustáceo em estoque e devidamente autorizado pelo Ibama. Já a captura e o beneficiamento durante o defeso estão proibidos, medida para preservar a reprodução da espécie. É importante para a gente, porque aumentar mais, eles crescem mais, só cai a venda, né? Agora eu espero, quem vier comprar, não tenha medo de comprar o caranguejo não que venha. O caranguejo não está doente, é apenas um casalamento. Os vendedores reforçaram o estoque que foi devidamente declarado no Ibama. O descumprimento do defeso acarreta em penalidades e multas. Tem que estar com papel em mãos, porque assim que ele chegar, a gente mostra, aí está legalizado, né? Porque se você não tiver o papel, a mercadoria será prendida, né? Aí a gente pega a multa, aí a gente não pode pegar essa multa, porque a gente trabalha com o crustáceo, né? A gente retira o defeso, porque a gente é um marisqueiro, e se a gente não tiver tudo legalizado, a gente perde o defeso. O primeiro período de defeso da espécie em 2020 vai de 11 a 16 de janeiro. O segundo período, de 10 a 15 de fevereiro, e o terceiro e último, de 10 a 15 de março. É, e outra coisa, eu levei um tempo, eu confesso, tem uma técnica, senhor Arthur, hein? Desculpe, pra saber comer o caranguejo. É, eu levei um tempinho pra entender. É, você também comeu. Mas você é mestre do negócio da arte, eu não. Eu levei um tempinho aí. No sábado, finalmente, eu fui apresentado assim, ó. Serginho, é assim que você come, cara. Agora você vai aprender. Você tem que ser um aluno bem, bem disciplinado. Aí eu aprendi. É uma delícia, porque pra mim, o que eu acho interessante, que é famoso, é chique, é elegante, é gostoso, e é divertido comer esse caranguejo. Então, gente, vamos atentar pra esse detalhe especial, que é o defeso desse bicho tão importante, fundamental pra nós. Tchau, tchau. Tchau.